Do livro Subversiva Liturgia das Mãos de Fernando Fitas Navalha de Fomes Na folha da navalha se mitigam as fomes É na palma da mão que tudo se inicia E se convida o pão a trespassar o aço Depois o braço acorda à tentação dos lábios Sacia antigas sedes e reivindica a boca Como quem bate à porta da prometida casa Anódina entre os dedos A lâmina reflete a dimensão do gesto